Fala galera, aqui é o King e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu consegui fazer mais de 100 mil reais em 3 dias dentro do dropshipping Eu vou te mostrar não só como eu fiz isso, mas como você também pode fazer esse mesmo valor Ou pelo menos começar a vender em escala dentro do dropshipping Realmente começar a ter uma operação que venda muito dentro do dropshipping E você vai precisar assistir esse vídeo até o final pra conseguir entender tudo o que eu fiz E tudo o que você vai precisar fazer Esse vídeo tá bem completo, eu já gravei ele aqui e tô só passando aqui pra fazer essa introdução pra vocês, beleza? Então realmente é um vídeo bem completo, por isso eu já peço que você deixe o seu like Também se inscreve aqui embaixo, a gente tá quase batendo 30 mil inscritos por aqui E pra você conseguir ajudar o canal, se inscreve aqui embaixo e também deixa o like Pra que esse vídeo muito, mas muito importante e completo apareça pra outras pessoas também aqui no YouTube É um vídeo que com certeza seria um conteúdo pago por muitas pessoas, né? Muita gente pagaria pra ter acesso a esse conteúdo, mas eu tô te entregando de graça aqui no canal, fechou? Então é isso, agora sem muita enrolação, vamos partir pro conteúdo porque tá bem completo mesmo Eu montei um mapa mental pra exclusivamente esse vídeo de hoje Pra gente conseguir entender como que eu consegui fazer 100 mil reais e 600 com dropshipping Isso aqui mais especificamente em 3 meses Isso aqui foi o valor que eu fiz Aqui também tem um outro progresso, no caso 10 mil antes das 10 horas da manhã Aí aqui também tem 54 mil no dia Entre outras, outros progressos aqui Que eu fui relatando no Instagram e tal Então se você quiser acompanhar um pouco mais de perto É só você seguir lá no meu Instagram, KingBlackAds, fechou? Só pra deixar claro que eu não tô realmente falando isso aqui da boca pra fora Eu realmente fiz isso aqui E eu quero te mostrar basicamente o que eu precisei fazer pra conseguir esse resultado E o que você vai precisar fazer pra conseguir, não necessariamente esse resultado Mas conseguir vender com dropshipping, que é o principal objetivo A intenção principal é fazer com que você consiga vender Show? Se você conseguir fazer esse resultado, perfeito Mas eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz pra atingir esse resultado Bom, então primeiramente, qual que é o passo 1? Passo 1 é encontrar uma boa oferta, um bom criativo e um bom produto Que no caso, o que compõe uma boa oferta? Exatamente isso que eu deixei claro aqui, um bom criativo e um bom produto Tem muita gente que me pergunta como eu consigo rodar no Facebook Ads sem bloqueios Durante muito tempo e conseguir gastar muito dinheiro a ponto de conseguir esses resultados Que estão passando aqui na tela, tá? Que no caso são resultados que eu já postei lá no meu Instagram E continuo postando semanalmente Pra você conseguir esse mesmo resultado, você precisa de perfis aquecidos e de qualidade, beleza? E hoje, pra você conseguir perfis aquecidos de muita qualidade, é bem simples, tá? É só você vir aqui na descrição O primeiro link da descrição é o meu WhatsApp, tá? É só você me chamar lá pra comprar o seu perfil já aquecido e de qualidade Além de ter vários modelos de perfis lá dentro Tem perfil com BM, perfil restabelecido Apenas o perfil também caso você queira Depois da compra eu te envio uma playlist exclusiva Mostrando todo um passo a passo que você deve seguir Pra ter a melhor utilização do seu perfil, tá? Então nessa playlist vai ter vídeo ensinando a como logar Ensinando a como anunciar no Facebook Ensinando a como evitar bloqueios Tudo isso dentro dessa playlist exclusiva pra quem compra perfil comigo, tá? Então, muito simples Pra você que quer comprar perfil com segurança Perfil de qualidade e já aquecido durante vários dias Vem aqui na descrição O primeiro link é o meu WhatsApp, tá bom? Só me chamar lá E agora sim, vamos pro vídeo Beleza? Isso compõe uma boa oferta Tem várias, diversas formas da gente conseguir realmente Encontrar uma boa oferta Um bom criativo Que no caso, pra quem não sabe O criativo é o vídeo que a gente utiliza no nosso anúncio Beleza? E o produto Que é o produto ali Que todo mundo sabe que a gente vai minerar e tudo mais Então os dois compõem uma oferta Uma oferta boa Beleza? Então a gente vai precisar encontrar uma boa oferta E pra isso Eu recomendo que você Utilize a ferramenta Drop Tool A ferramenta que a gente vai estar utilizando aqui nesse vídeo de hoje É uma ferramenta paga Só que eu não sei muito bem quanto que tá os planos dela Eu acho que por menos de 100 reais você consegue pegar o plano mais básico da Drop Tool Então se você tá com caixa apertada e tal Assista esse vídeo até o final Eu vou te mostrar todo o passo a passo Se você achar que vale a pena Você pega a ferramenta Entendeu? Então faz basicamente dessa forma É uma ferramenta que te entrega diversas possibilidades de mineração E se você fizer duas ou três vendas Você já pagou ela Entendeu? Não tem muito o que fazer É bem barato Se for pensar No que você pode obter através dessa ferramenta Entendeu? Se for levar no critério de valer a pena ou não Se for por isso Realmente vale muito a pena Porque tem muitas estratégias pra você conseguir minerar Através dessa ferramenta que é a Drop Tool Então galera É o seguinte Aqui dentro da Drop Tool A gente vai tá fazendo alguns filtros A gente vai tá utilizando de alguns filtros E vai tá utilizando algumas modalidades De mineração aqui dentro da ferramenta Então olha só Tem várias opções Você pode minerar por lojas Você pode minerar por anúncios Vou pedir pro editor aqui dar um zoom Nessas opções Por produtos Você pode minerar por diversas opções É aquilo que eu falei Realmente vale muito a pena Porque você não consegue fazer só uma estratégia de mineração Mas várias aqui dentro dessa ferramenta Beleza? Lembrando que eu não sou patrocinado por eles É importante deixar isso claro também Porque tem muita gente que acha Que eu tô falando tão bem da plataforma Por causa disso Mas na verdade eu não tenho nenhuma parceria Você não vai ver nenhum link aqui embaixo Bom O que que normalmente eu faço aqui Pra minerar produtos Eu vim aqui em anúncios Tá ok? Eu minero pelos anúncios Por quê? Porque eu quero principalmente Encontrar o criativo E a página de vendas do produto Beleza? Depois a gente vai buscar por fornecedores E ainda nesse vídeo eu vou falar sobre isso Então vai carregar um pouquinho aqui E eu já volto com vocês Beleza? Nem precisou fazer corte Já voltou aqui Bom, então olha só Aqui tem alguns filtros pra gente fazer E é importante que a gente faça esses filtros Tá ok? Qual que é o filtro que eu gosto de utilizar por aqui? Os filtros na verdade Porque são mais de um Então olha só Eu coloco sempre nos mais recentes Você pode se filtrar por qualquer um aqui Eu utilizo ou os mais recentes Ou os com mais likes Beleza? Por quê? Porque naturalmente Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso Os likes eles são sinônimo de escala Porque aquele criativo que tem muito like Tem muita curtida Naturalmente foi mostrado pra muita gente Então quer dizer que aquela pessoa tá escalando Tá injetando dinheiro ali dentro Então quer dizer que tá trazendo resultado Ninguém vai injetar dinheiro em algo que não dá retorno Então o criativo que tem muito like Naturalmente é um produto que tá muito escalado Beleza? Aqui em tipo de mídia eu sempre coloco vídeos Eu sempre gosto de utilizar vídeos Eu acho que criativo em foto Principalmente pro Facebook não dá certo Eu utilizo bastante o TikTok também Então naturalmente eu vou ter que utilizar vídeo Aqui em tipo de CTA eu sempre coloco saiba mais Dropshipping Tá ok? E aqui em país eu sempre coloco Brasil Nossa King Mas por que você não coloca nos Estados Unidos Pra você pegar produtos que estão lá fora Que estão começando a escalar lá fora Então eu quero pegar uma onda Que já tá se formando aqui dentro Eu sempre faço isso Eu gosto de pegar uma onda Que já tá se formando aqui dentro do Brasil Pra começar a surfar nela também Porque muita gente fala que Nossa Tem que pegar produtos gringos e tal Pra você conseguir faturar muito Só que naturalmente Se você traz um produto da gringa Diretamente pra cá Não vai dar muito certo Na maioria das vezes Tá bom? Na maioria das vezes por quê? Porque existe um negócio chamado Nível de sofisticação Então quando eu digo Que existe o nível de sofisticação E isso é diferente Entre o nível de sofisticação do Brasil E dos Estados Unidos Quando você traz uma oferta Diretamente de lá pra cá Às vezes você não vai conseguir Ter o mesmo resultado Ou você não vai conseguir Ter resultado nenhum É muito mais interessante Você pegar algo Que já funciona aqui no Brasil Do que trazer algo externo E trazer pra cá Entendeu? Porque existe essa questão De nível de sofisticação Eu não vou falar muito Sobre isso aqui Mas enfim Pra galera que entende O mínimo disso Nível de sofisticação Tá entendendo o que eu tô falando Mas você não precisa Se aprofundar nisso agora Ok? Depois de fazer esses filtros Eu vou clicar aqui em Aplicar filtros E vai aparecer alguns produtos Que carrega né? Todos esses filtros aí Pra gente aqui Beleza? Então vai aparecer os produtos Que foram adicionados Mais recentemente Apenas vídeos Com esse CTA aqui E do país Brasil Ok? Aqui tem alguns produtos Eu vou falar um pouco mais Sobre eles ó Por exemplo Vamos ver aqui Eu vou tirar o áudio Pra não atrapalhar aqui Minha comunicação com vocês Isso aqui é o que? Isso aqui é um Uma joelheira Legal O criativo ele tá nesse formato estranho Porque Ele tá dentro do Drop Tool Ele fica assim Mas por exemplo Eu consigo fazer o download aqui Direto dentro do Drop Tool Isso é muito legal também Mas olha só Como que ele tá Normalmente Ele é um criativo normal Tá bom? É porque aqui dentro da Drop Tool Ele é visto de uma forma diferente Mas é assim que é o criativo Tá vendo? É porque realmente Aqui dentro da Drop Tool Ele tem um formato diferente Mas é bem legal Olha só esse criativo Uma joelheira Pra naturalmente você Fazer corridas Eu acredito E pra você diminuir a intensidade Ali na região do joelho Muito legal Porque muita gente sofre Com esse tipo de problema Inclusive Pessoas próximas a mim Sofre com esse tipo de problema E eu tenho certeza Que alguém que você conhece Sofre com esse tipo de problema No joelho Isso aqui vende demais Tá ok? Vamos por exemplo Dar uma consultada Como que você vai fazer Aqui dentro da Drop Tool Vou escolher um produto aqui Só como exemplo Tá bom? É um produto Promissor isso aqui Porque muita gente Realmente tem problema no joelho E se você consegue Diminuir essa intensidade No joelho Vai dar muito bom E por isso que esse produto Muito provavelmente Tá vendendo A 33 likes já Foi adicionado recentemente Se você clica aqui Em ver detalhes Você naturalmente Vai pra uma outra página Tá ok? E olha só Deixa eu só carregar aqui Pra vocês Aqui novamente A gente vai ter o criativo Pra visualização Aqui vai ter a cópia do anúncio Essa pessoa utilizou Uma cópia bem Bem ruimzinha Por quê? Porque o que tá sendo Realmente importante É o que tá sendo falado Aqui no vídeo Entendeu? Então olha só Esse vídeo É um vídeo bem completo Como eu disse Aqui pra vocês E por isso a legenda Tá tão Tão rala assim Tão rasa Porque realmente O vídeo já mostra Tudo que a gente Precisa saber Olha só O vídeo tem Legenda Mostra o produto Tem um texto aqui Bem grande no início Também Também tem narração Pode ver o áudio Aqui realmente Só pra vocês conseguirem ver Tem narração Tem tudo Esse vídeo tá bem completo E por isso a pessoa Não colocou uma descrição Tão completa por aqui Não se dedicou Muito tempo Pra fazer a descrição Porque o vídeo Já mostra tudo O que é necessário Bom, então aqui a gente Consegue ter noção Dos likes também Dos comentários Dos compartilhamentos Das reações também Tem um amei E dois uau Enfim O Facebook Tem essas reações E aqui a gente consegue Ver o site Do produto Olha só Esse aqui é o site Aqui eu fui pro site Direto Da loja no caso Mas se eu for pesquisar aqui Deixa eu ver se eu consigo achar Por aqui Joelheira Aqui, acabei de achar Joelheira otopédica De complexão Aqui ele tá fazendo Uma oferta de compra E um leve dois Pelo preço de R$126 Bem barato E você compra um E leva dois Muito provavelmente Ele tá vendendo muito Esse produto Tá ok Esse aqui já deve ter sido Um dos anúncios Que ele tá subindo E muito provavelmente Tá dando resultado A página é muito boa também Enfim Olha só Se eu quisesse Eu poderia testar esse produto Como que normalmente Eu vou testar Deixa eu voltar lá Para o mapa mental Eu vim aqui Só para mostrar naturalmente Como que eu faço a mineração Te mostrei os filtros Te mostrei O que eu levo em consideração Que é o criativo O criativo é bem bacana Você viu que tem narração Tem legenda Tem aquele texto Bem grande no começo Deixa eu ver se eu consigo mostrar Para vocês Tem esse texto aqui Bem grande no começo Que é bem legal também Que chama bastante atenção Mostra o produto Bem legal também E olha só Aqui O que eu levo em consideração Eu vou trazer aqui Para o passo dois Avaliar o produto E a página de vendas É muito importante Avaliar o criativo E a página de vendas Na verdade Perdão Por que? Porque o que a gente vai Estar fazendo aqui Eu quero te mostrar Como que você vai fazer O teste de produto Que é o mais importante Dentro do Dropship E da forma mais rápida possível Tá ok? Então aqui a gente vai Estar copiando ofertas Até a gente conseguir validar Tá ok? Depois que a gente validar A gente cria A nossa própria página de vendas E cria o nosso próprio vídeo O nosso criativo Mas enquanto isso A gente vai buscar agilidade Na hora de testar produtos Tá ok? Então olha só Aqui a gente vai estar avaliando Esses criativos E páginas de vendas Para a gente simplesmente Fazer a cópia deles Copiar o criativo Copiar a página Testar Vendeu Pô King Consegui fazer mil reais no dia Consegui fazer mil reais em vendas Consegui fazer três mil reais em vendas Cara Já cria o seu próprio criativo Seu próprio vídeo Você já realizou o teste Não fica rodando anúncio Com o criativo dos outros Ou com a página dos outros Tá ok? Página até vai Porque página normalmente Aqui no Dropshipping É terra sem lei Todo mundo copia Todo mundo Principalmente página de vendas Mas criativo Eu recomendo que você Não utilize o mesmo dos outros Porque pode dar problema De direitos autorais e tal Mas página você pode copiar de boa Se não tiver marca d'água Normalmente todo mundo copia isso Daí Eu tô te dando uma visão Do mercado agora, né? E aqui O que dá mais certo Em relação ao criativo Criativo em formato de review E unboxing Dá muito certo Isso aqui É um criativo Por exemplo Em formato de review Tá mostrando a pessoa Eu tô utilizando O produto Isso aqui é um review Uma análise do produto Entendeu? Pra quem não sabe Review Na tradução ali Pro português Significa análise Então é uma análise do produto A pessoa Tá citando aqui Algumas informações E tudo mais Beleza? Então Esse tipo de criativo Dá muito certo Criativos em formato de review E unboxing Bom Aqui uma dica extra Pra quem tá querendo Começar principalmente No dropshipping Hoje Se você precisar De uma loja profissional Criada pela minha equipe É possível Tá bom? Então se você precisar De uma loja Só passando aqui Pra realmente avisar Pra vocês Se você precisar De uma loja já completa Com banner Logo Produtos minerados Que eu também deixo Na sua loja Minha equipe vai fazer Tudo isso por você Só você me chamar Aqui no whatsapp Tá bom? Que tá tendo uma promoção Também na hora De você criar a sua loja Pela minha equipe Com a minha equipe Você já vai conseguir Uma loja completa Já com logo Como eu disse Banners Você vai conseguir Também slides Tudo isso já dentro Da sua loja Toda configurada E pronta Pra você vender Fechou? Então se você precisar De uma loja profissional Com produtos minerados Também Que todos os produtos Que são promissores Hoje no mercado Também envio ali Dentro da sua loja Minha equipe vai colocar Dentro da sua loja Então se você precisar É só você me chamar Aqui no whatsapp Tá num precinho Bem bacana Principalmente Pra quem tá vindo Por esse vídeo Fechou? Então é só você me chamar Lá Uma dica extra Pra quem quer vender Mais rápido Porque você vai ter Uma loja confiável Criada pela minha equipe Minha equipe já criou Lojas onde eu fiz Ali 100 mil reais Em 3 dias 50 mil reais Em 2 dias 50 mil reais por dia Olha só Lá no meu Instagram Eu fiz Eu tenho um histórico Lá mostrando Onde eu fiz 40 mil reais Em um dia Então são realmente Lojas profissionais Que vendem Tá bom? Que passam confiança Pro cliente Então se você precisar De uma loja profissional Criada pela minha equipe É só você vir aqui Na descrição do vídeo E me chamar lá no whatsapp Fechou? Aí você vai fechar lá A sua loja Já pronta Pra você vender Você não vai precisar Fazer nada Porque já vai estar Toda configurada Beleza? Então até aqui A gente já falou Que a gente precisa Encontrar uma boa oferta Um bom criativo E um bom produto Avaliar tudo isso Por quê? Porque aqui a gente Vai estar buscando Um teste de produto Avançado Um teste de produto Muito mais agilizado Então agora Pro passo 3 O que eu vou deixar claro Aqui pra vocês O passo 3 seria Simplesmente Novamente citando Nesse assunto Que pra facilitar O processo de teste A gente vai copiar A oferta Eu tô te falando Realmente O que eu faço Por aqui Porque eu não perco O meu tempo Tá ok? E isso aqui Basicamente Todo mundo que é grande Nesse mercado Faz Ok? O que que seria? Essa galera Eles copiam a oferta O criativo e a página Pra conseguir ter uma agilidade Na hora de teste de produto Eu não sei você Mas pra mim Não é viável Criar uma página do zero E um criativo do zero Sem ter a certeza Que aquele criativo E que aquela página Que aquele produto Vai me dar resultado Eu não faço isso E eu não tenho interesse nenhum Em fazer isso Eu vou pegar um criativo Que eu acho bacana Que já tá sendo utilizado Por outras pessoas Vou pegar uma página Que tá sendo bacana Vou copiar aquilo Vou começar a rodar O meu produto Vi resultado Tô tendo lucro Tô vendendo bastante Vou criar o meu próprio vídeo Vou mudar ali Pra criar minha própria página de vendas E vou prosseguir Tá ok? Profissionalizando todos os processos Mas de começo Pra teste de produto Eu copio página e oferta Tá ok? Oferta de modo geral Nossa Kim Mas isso é errado Então seria errado Se eu persistisse com isso Mas na verdade É só os primeiros momentos As primeiras vendas Quando eu vi que o produto É promissor Eu já faço toda a troca Pego um criativo Que é próprio meu E também uma página Que é própria minha Tá ok? Eu peço pra galera Criar aqui pra mim Então Dessa forma Com a cópia de oferta Copiando criativo e página A gente vai ter o seguinte A gente vai ter Deixa eu trazer um pouquinho Mais pra cá A gente vai ter rapidez Nos testes de produtos Tá ok? Então a gente vai ter Normalmente um produto testado Que seria testado em um dia E a gente vai testar em 30 minutos Porque pra copiar Existem ferramentas Pra copiar o criativo Você pode simplesmente Fazer o download E pra copiar a página Existe ferramenta pra isso Onde você consegue fazer isso Em menos de 30 minutos Tá ok? Então talvez uma página E um vídeo Que você demoraria um dia Ou até mais pra criar Você vai copiar Em menos de 30 minutos Então vai facilitar muito Vai ter muito mais rapidez Nos testes Nos testes de produtos Ok? E também outra Outro ponto aqui Que é importante ressaltar É que a gente não vai perder tempo Criando tudo do zero Eu acabei de falar Isso aqui pra vocês A gente vai ter Realmente um tempo Muito mais encurtado E a gente não vai perder tempo Criando tudo do zero Podendo não ter retorno Imagina se você gasta 2, 3 dias Criando tudo E aquele produto não vende Isso aqui é muito comum No dropshipping Eu já testei diversos produtos E é uma minoria Que dá certo Ok? Não é todos os produtos Que dão bom Isso é importante ressaltar também Porque eu sou verdadeiro Aqui com vocês Então imagina você demorar Três dias Uma semana Pra criar toda a estrutura Sendo que não vai dar Retorno nenhum pra vocês Isso desanima qualquer um Então por isso Que eu quero que você Não faça isso E é o que eu não faço também Beleza? Aqui também tem Outra informação Observação Ao fazer algumas vendas Tenha sua própria oferta Modele Aqui deu certo Isso aqui é importante Ressaltar também Porque não vai Você não vai precisar Ficar utilizando Você pode fazer isso Mas eu não recomendo Você não vai fazer Por exemplo Várias vendas Com o mesmo criativo Com o criativo dos outros E com a mesma página Não Depois que você fizer Algumas vendas Paga pra alguém Pra fazer ali A sua página de vendas Ou paga pra alguém Fazer o seu vídeo E aí você vai ter A sua própria estrutura Beleza? E quando eu falo Modele o que deu certo Você vai pegar a página de vendas E vai fazer algo semelhante Aquela página de vendas Que deu certo Você vai pegar aquele vídeo De vendas E vai fazer algo semelhante Aquilo que deu certo Tá ok? Buscando Ter o mesmo retorno Ter o mesmo retorno Que aquele vídeo Que deu certo E que aquela página Que deu certo Entendeu? Então quando eu falo Pra você modelar É pra você fazer algo semelhante Ao anterior Beleza? Então vamos voltar aqui Agora pro passo 4 Até aqui a gente já Deixou bem claro Que dessa forma aqui Copiando Oferta No caso Criativo E página de vendas A gente vai ter uma rapidez Bem legal Olha só Esse aqui foi o primeiro produto Deixa eu te mostrar Outros produtos também É importante também Eu não vou ficar só na teoria Eu quero te mostrar na prática Isso aqui também Ok? Depois eu vou te mostrar também Como que você pode copiar a página E tal Na verdade eu acho que eu consigo Te mostrar agora aqui Até porque é importante Ressaltar esse ponto Agora que eu tô falando Sobre isso Sobre cópia e tal Bom Pra fazer o download do criativo É bem fácil Vamos supor que você Queira utilizar esse criativo Esse criativo não tem Nenhuma marca d'água Então você não vai ter problema nenhum Então você ignora esses criativos Pra fazer o teste de produto Mas se você for pegar Por exemplo um criativo desse Não tem nenhuma marca d'água Você não vai ter nenhum problema Você pode vir aqui simplesmente E fazer o download Assim como eu fiz E tá aqui o meu criativo Olha só Tá aqui o meu criativo Bem completinho Ele tem 15 segundos Ok? E a página de vendas O que você vai fazer Pra conseguir copiar Por exemplo Toda essa página de vendas Desde todas as fotos Ok? Todas essas fotos aqui Até toda a descrição O que você vai precisar fazer? Bom Você vai simplesmente pegar E vai vir aqui nesse aplicativo Aqui ó Copy App Ou você vem por aqui Ou você vai dentro da Shopify Lá em aplicativos E pesquisa por copy Tá? Bom Aqui dentro desse aplicativo É um aplicativo Que você vai simplesmente Conseguir clonar Todos os produtos Que você quiser É um aplicativo Que eu mesmo utilizo por aqui E dá muito resultado Por quê? Porque você consegue copiar Do zero Toda essa página Por exemplo Tá ok? E vai tudo Vai foto Vai descrição Vai tudo Você consegue copiar tudo Eu não vou dar nenhum exemplo aqui Porque eu não tô com Nenhuma loja minha aberta Mas enfim Você vai simplesmente copiar isso aqui Tem uma mensalidade Se eu não me engano É 2 ou 3 dólares Coisa de 25 reais por mês E você vai conseguir copiar Tudo quanto é produto Que você quiser Beleza? Então dinheiro aí De um lanche Que você gastaria Você vai gastar nisso aqui E vai conseguir copiar páginas As páginas que você quiser Pra conseguir fazer vendas E tal Então obviamente Ao invés de você criar Uma página do zero Você copia uma página dessa Que também não tem Nenhuma marca d'água Não tem nenhuma logo Da loja aqui E você vai conseguir Ter uma página profissional também Fechou? Se tiver alguma marca d'água É só você pegar ali Na hora da edição E excluir também Tá bom? Mas esse aplicativo Vai fazer 100% Do seu esforço por você Tá ok? Porque ele vai copiar Toda a sua página A página que você quiser Na verdade Então aqui você já sabe Como copiar o criativo Como copiar a página Beleza? Lembrando Depois de fazer algumas vendas Depois de testar o produto É um produto bom Dá pra você investir nisso? Crie o seu próprio criativo Crie a sua própria página Ou paga alguém pra fazer Bem simples Você já vai tá com o dinheiro na mão Você já fez algumas vendas Então isso é bem legal Vamos trazer algum outro produto Aqui também Só pra te mostrar A variedade disso aqui Isso aqui eu acho Que é um produto legal também É um bebedouro Pra gatos Legal também Isso aqui eu já vi vendendo Algumas outras vezes Tem alguns amigos Que já venderam isso aqui E fizeram pelo menos 20 mil reais Com esses produtos aqui Com esse produto aqui Especificamente com o bebedouro Eu de início pensei Que era um bebedouro Pra tudo quanto é tipo de animal Mas eu acho que é específico Pra gato né Mas quando o meu parceiro Eu vendia Ele vendia Focado em gato e cachorro Então você pode Inclusive adicionar ali Nos seus interesses Na hora de fazer o seu anúncio Que você quer mostrar Esse tipo de anúncio Só pra pessoas Que tem interesses em animais Como cães e gatos Enfim Isso daí é mais específico Sobre o Facebook Eu tenho que trazer um vídeo Sobre isso também Mas é bem legal Bem legal mesmo Esse produto aqui Eu já vi uma galera Vender mais de 20 mil reais Com ele Vamos vir aqui Em ver detalhes E vamos analisar Aqui a página de vendas Porque aqui a gente já viu Criativo Criativo é bacana Tem áudio também Tem legenda Eu não vou mostrar aqui Porque senão vai atrapalhar O meu áudio com vocês Deixa eu mostrar aqui Bem baixinho Então naturalmente Outro ponto Que é importante ressaltar O que eu gosto De ter num criativo Deixa eu só passar aqui Olha só Esse aqui é o criativo completo Novamente A cópia do anúncio Tá bem rasa Bem incompleta Por quê? Porque o criativo já diz tudo Tá bom? O criativo tem Um review aqui O próprio gato utilizando Tem aqui A legenda Tem uma narração Só que olha só Tem uma marca d'água Tá vendo? Ou você pode cortar isso aqui Ou você pode adicionar Sua marca d'água Em cima dessa E você já vai conseguir Copiar esse criativo Por um tempo Não recomendo que você Utilize isso Sempre Como eu disse Até você testar o produto E ver se aquele produto vende Depois disso Você vai ter o seu próprio criativo Beleza? Bom, aqui você pode pesquisar Deixa eu ver aqui Bebeduro Acho que se eu pesquisar aqui Dentro da loja Como bebeduro Aqui ó Já encontrei Ele tá sendo vendido Pelo preço de Naturalmente Se você for clicar aqui Em Versace Você vai direto pra loja Tá bom? Você não vai direto Pra página do produto Tá ok? Só que você Já consegue pesquisando aqui Bebeduro Como eu fiz Bebeduro Eu já encontrei O produto aqui Que é esse aqui Bebeduro com fonte Pra gatos Tá? Aqui o valor dele É 150 reais Tem algumas opções aqui De cores E também de De alimentação elétrica Aqui tá a descrição Bem legal Essa página ficou bem legal mesmo Bem bonita Enfim Esse produto também É um produto que vende Principalmente Se você fizer um bom criativo Acho que esse criativo aqui Ele ainda falta Melhorar um pouco Porque o que eu gosto De utilizar no criativo Como eu tava falando E acabei não completando Eu gosto de ter uma narração Uma narração humana Ou uma narração Muito parecida com a humana Então pra você ter uma narração Muito parecida com a humana Você pode utilizar o Eleven Labs Ou você pode pagar Pra alguém narrar o seu criativo Ou você pode simplesmente Narrar o seu próprio criativo Você mesmo utilizar a sua voz Tá ok? Eu gosto de legenda também Acho bem interessante E eu gosto de criativos Como aquele formato Que eu mostrei pra vocês Aqui no mapa mental Olha só Criativos em formato de Unboxing E Review Tá ok? Então a pessoa Ou abrindo o produto Ou mostrando Todas as Os benefícios Daquele produto Isso é muito legal Tá ok? Uma pessoa mostrando ali Como funciona aquele produto Ou uma pessoa Abrindo aquele produto Isso dá muito bom E eu falo isso Por experiência própria Então aqui temos Outro produto Que você poderia Facilmente testar Tá bom? Pegando criativo Pegando página E pra você copiar a página Como eu disse É só você Vim aqui nesse aplicativo Copy App Você já vai conseguir Pagando uma mensalidade Bem pequenininha Conseguir copiar A página por completo Beleza? Então agora Vamos voltar aqui Novamente Pro mapa mental Que foi um mapa Bem completo Que eu fiz pra vocês E vamos voltar Pro passo 4 Até aqui A gente já entendeu Que a gente precisa Encontrar uma boa oferta Que no caso Seria um bom criativo E um bom produto E pra isso A gente vai estar Utilizando a ferramenta Drop Tool A gente também entendeu Que a gente precisa avaliar O criativo E também a página de vendas Pra conseguir entender Se aquilo vai dar bom Pra gente Porque é aquilo que eu falei De começo A gente vai estar Pra facilitar o processo de teste A gente vai estar copiando O criativo e a página Só que a gente precisa avaliar Pra ver se isso tá bom Pra gente copiar Obviamente alguma coisa Que seja boa Enfim Depois a gente entra no mérito De copiar a oferta Até um certo ponto Deixei bem clara Sua observação aqui pra vocês Espero que fique claro Ao fazer algumas vendas Tenha sua própria oferta Tá ok? Seu próprio criativo Seu própria página Mas de início Ninguém merece Ficar criando tudo do zero Eu não quero que você faça isso Porque o seu tempo é valioso Assim como o meu também é Beleza? E aqui no passo 4 Pra continuar aqui O que a gente vai estar fazendo? A gente vai precisar De fornecedores Agora que você já tem O seu produto Você já tem noção Do que você quer vender Do que você quer pelo menos testar Depois se der bom Você vai vender pra caramba E tal Agora a gente precisa De fornecedores Tá ok? E pra isso A gente pode seguir dois caminhos Quais são eles? Buscar fornecedores Dentro da Drop Tool Ou no AliExpress Tá ok? Como que a gente vai conseguir Buscar aqui dentro da Drop Tool Olha só Aqui tá o criativo do gatinho Bebendo água na fonte Aqui dentro Se a gente for um pouquinho Mais pra baixo A gente já consegue ver O seguinte Na verdade não é aqui É outra configuração Ao invés de anúncios A gente vai pra produtos A gente tava minerando Aqui na categoria de anúncios A gente vai pra produtos E aí por exemplo Deixa eu só ver se eu consigo Vim aqui Você pode vir Ou invalidar dos animais vendidos Tá? Pode vir qualquer um Aí você vai fazer uma pesquisa Você vai pesquisar o nome dos produtos Ou por exemplo Bom galera Então é o seguinte Aqui eu pesquisei por joelheira Tá bom? O que você vai precisar fazer? Você vai vir aqui em produtos Como eu disse Aqui em mais vendidos E aí você vai pesquisar Por alguma palavra-chave No caso Eu tava pesquisando aqui Sobre essa joelheira otorpética Né? E o que eu pesquisei? Eu simplesmente pesquisei joelheira E aqui já me deu alguns fornecedores Alguns produtos aqui Que estão vendendo bastante Isso aqui é uma joelheira Com aquecimento para artrite Artrite? Meu Deus Aquecimento para artrite E aqui também tem a joelheira Que eu quero Essa aqui é exatamente essa Que eu tô querendo vender Tá vendo? Que tem os detalhes verdes E tudo mais Se eu clicar aqui em ver detalhes Eu consigo ver o quanto Que esse produto já vendeu Porque me dá o faturamento aqui Olha só Faturamento Isso aqui é só de uma loja E de uma análise Que eles fizeram aqui há um tempo Já uns 10 meses 5 mil reais faturados O valor do produto é de 97 reais Tá ok? Essa pessoa tá vendendo o seguinte Ela tá vendendo por 126 Duas Duas unidades Compre um leve dois Então é bem legal também A promoção que ela tá fazendo E aqui se você for um pouco mais pra baixo Você consegue ver Alguns fornecedores Olha só Tudo isso aqui é fornecedor Se você clicar aqui em acessar Você vem aqui em ver mais fornecedores Você vem aqui em acessar por exemplo Você já consegue acessar O fornecedor Daquele produto que você tem interesse E naturalmente vai ser Fornecedores do AliExpress Tá ok? Olha só Um preço bem barato Não sei se é só isso mesmo Talvez o frete é um pouco mais caro e tal Mas é uma bota otopédica Igualzinho a que a gente viu ali Tá beleza? Aí depois é bom você ler tudo e tal Eu acho que isso aqui é uma peça Acho que é isso mesmo, né? Porque se for isso mesmo Tá muito barato Dá pra você lucrar bastante com esse produto Naturalmente no produto Que custa 100 reais ali pra você Que você vai tá vendendo por 100 reais Você vai ter que pagar ali mais ou menos No máximo uns 30 ou 40 reais Tá ok? Pra você ter lucro Então menos que isso aí Dá pra você pagar Você pode consultar também Outros fornecedores por aqui Mas esse aqui tá bem em conta, né? Bem barato mesmo Então você vai tá buscando Ou esses dois caminhos, né? Ou aqui dentro da Drop Tool Você vai em produtos mais vendidos Pesquisa Pelo produto que você quer Igual eu pesquisei joelheira E você vai clicar em um deles E você vai vir aqui embaixo E vai clicar em acertar fornecedor Você vem aqui em uma via mais fornecedores E você vai encontrar vários Tá beleza? Isso aqui tudo é fornecedor Olha só Tudo isso aqui é fornecedor Beleza? E aqui tem a classificação também Os mais classificados Eles vão tá sempre em cima Beleza? Esse aqui que eu mostrei pra vocês Ele tem uma nota de 4 ponto Deixa eu ver aqui Tava aqui Aqui agora há pouco a nota Aqui é o 4.7 Então muita gente tá gostando desse produto E vale a pena você comprar Pra utilizar esse produto aqui Como produto Como fornecedor na verdade Pra utilizar essa pessoa aqui Como fornecedor do seu produto Outra coisa que você pode fazer É vir justamente aqui na Aliexpress Tá vendo que esse fornecedor É um fornecedor dentro da Aliexpress? Você pode pesquisar aqui direto Entendeu? Então por exemplo Você pode vir aqui Joelheira Ortopédica Você pode pesquisar Naturalmente aqui direto Ao invés de pesquisar Lá dentro da Aliexpress E olha só Já encontrei diversas Tá? Então você pode Ou pesquisar Deixa eu botar aqui com vocês Dentro da Aliexpress Através do passo a passo Que eu mostrei pra vocês Ou você pode simplesmente buscar Dentro da Aliexpress Já direto Por quê? Porque dentro da Drop2 Naturalmente eles vão te mandar Pra Aliexpress Então você pode Pela Drop2 Ou você pode Direto pela Aliexpress Que naturalmente Eles vão te Entregar fornecedores De lá Ok? E qual que é agora Que é o passo último Qual que seria O passo último O passo número 5 Ok? Qual que seria? Antes de falar O passo número 5 É importante Assaltar o seguinte Eu decidi aqui com vocês Na verdade eu decidi Durante esse vídeo Que eu vou mostrar o produto Que eu consegui fazer Essa grana aqui Durante esse tempo Eu já mostrei ele aqui Algumas vezes em outros vídeos No caso Eu fiz essa grana Esse valor 100 mil reais Em 3 dias Com um produto Que muita gente já conhece Mas pouca gente sabe Que vende muito Até hoje vende Mas há um tempo atrás Vendia muito também Muito mais do que hoje Mas até hoje vende Tá bom? É importante ressaltar Olha só Se você pesquisar aqui Smartwatch Esse é o produto Que eu vendi Esse valor todo Em 3 dias Tá ok? Eu não só te mostrei Como que você vai minerar Pra encontrar produtos Como esse Assim como eu encontrei Dessa forma Mas eu te mostrei O produto que eu Vendi pra conseguir Esse resultado E quando eu falo Smartwatch Qualquer relógio digital Vai vender Isso aqui é fato Se você tiver um criativo Bom Uma boa página de vendas Qualquer relógio digital Vai vender Seja aqueles que simulam Apple Watch Porque por exemplo Tem aquele smartwatch Deixa eu pesquisar aqui Smartwatch Evo Esse Evo Ele simula A classe dos Apple Watch Então ó Tem o Evo 8 Que simula O Apple 8 Ultra Acho que esse é o nome Aí tem o Evo 7 Que simula O Apple Watch 7 Entendeu? Então esses Evo Vende demais Olha só Tudo isso aqui É dropshipping Tecnoimport É uma loja de dropshipping É loja Fex Também é uma loja de dropshipping Tudo isso aqui A galera do Drop Vendendo esse tipo de produto Anunciando aqui dentro Do Google Ads As pessoas estão anunciando Aqui dentro do Google Ads Então tudo isso aqui É dropshipping Esse da Shui também É dropshipping É isso Tá ok? A galera vende muito Esse tipo de produto Vende muito mesmo Eu já vendi Esses 100 mil reais Em 3 dias Com esse tipo de produto Não foi necessariamente Esses produtos Evo Eu já vendi Nesse meio tempo Eu vendi mais de 4 smartwatches Então esse aqui Eu vendi sim Esse redondinho E os Evo também Eu já vendi Tanto o 8 Ultra Quanto o 7 Tá ok? Aquele que simula Os Apple Watches Então esse foi o produto Que eu utilizei Pra conseguir Aquele resultado Como eu disse pra vocês Que no caso seria 100 mil reais e 600 Em 3 dias Tá lá no meu Instagram Pra quem quer comprovar E tirar isso a limpo Beleza? Então Bom É isso É importante ressaltar Isso aqui também Eu não mostraria Mas eu mostrei Porque eu quero realmente Deixar tudo bem transparente Aqui pra vocês No vídeo de hoje E o passo 5 Que é o passo último Deixa eu só tirar isso aqui Deixa eu só tirar isso aqui Bom O passo 5 Que é o passo último A gente precisa anunciar E qual que é a plataforma Que a gente vai utilizar Porque é bem importante Eu acabei de mostrar aqui Pra vocês Alguns anúncios Do smartwatch A galera utilizando O Google Ads Pra estar anunciando Aquela galera Que aparece logo no topo A galera que tá gastando dinheiro Pra aparecer pra você Tá bom? Só que eu não recomendo Que você utilize o Google Ads De início Porque o Google Ads É muito bom Sim Mas eu recomendo Pra você iniciar o seguinte Eu recomendo o TikTok Ads E o Facebook Ads Bom King Por que o TikTok Ads? Eu recomendo o TikTok Ads Porque você consegue Resultados muito rápidos Ali dentro E você consegue vender demais Lá dentro do meu Instagram Também se você quiser Você pode consultar Tem conta minha lá Que eu mostrei no meu story Que eu já gastei Mais de 20 mil reais Em uma conta Tá? Sendo que eu já utilizo Naturalmente Simultaneamente Eu vou utilizar várias contas Eu já cheguei a utilizar Até 12 contas Simultaneamente Do TikTok Ads Tá? Fora a operação No Facebook né? E o Facebook Ads É muito bom Também Lembrando em consideração Que são resultados Mais demorados Porém Resultados constantes Então você vai demorar Um pouquinho mais Pra ter resultados Dentro do Facebook Ads Porque tem algo Que a gente chama De otimização de campanha Você precisa otimizar Um pouco Sua campanha Dentro do Facebook Ads Pra você Pra você aquecer O seu pixel Fazer algumas vendas O Facebook vai entender Qual é o seu público-alvo E depois Você vai conseguir Fazer vendas Sempre Por quê? Porque o Facebook Ele é mais constante Que o TikTok O TikTok te entrega Resultados mais rápidos Só que o Facebook Ele é mais constante Do que o TikTok Por quê? Porque o Facebook Ads Toma muito menos bloqueio Do que o TikTok Levando em consideração Também Se você quiser Se você precisar De perfis Do Facebook Prontos pra anunciar É só você me chamar Aqui no WhatsApp Tá bom? Eu já falei sobre isso Aqui no vídeo de hoje É só você vir aqui embaixo No WhatsApp Eu tenho perfis com BM Perfis prontos pra anunciar E que tem garantia Então você não corre risco nenhum Porque se tomar bloqueio Eu te reponho Um novo perfil E você não vai ter Nenhum problema Fechou? Contas do TikTok Ads Também É só você me chamar aqui Logo abaixo Que eu também tenho disponíveis Tá ok? Então Enfim Contas com garantia E que realmente funciona Prontas pra você anunciar Sem que você precise Fazer nenhum aquecimento Eu tenho É só você me chamar Aqui no WhatsApp Então é isso Basicamente esse foi o vídeo de hoje Eu te mostrei aqui Desde o básico Total mais avançado Do que você precisa Desde o início Que no caso seria Oferta Um produto Um bom criativo Uma boa página de vendas Até qual plataforma Que você pode utilizar Pra estar anunciando Que seria o TikTok Ads E o Facebook Ads Que eu recomendo Então tem uma outra observação Aqui também Que é importante ressaltar Que no caso seria O seguinte Eu recomendo que você Comece com um E depois utilize ambos Os dois são bons Então eu não recomendo Que você suba a campanha No TikTok No TikTok No Facebook Ao mesmo tempo Não Você que tá começando Principalmente Começa com um apenas Entendeu Pô, quero começar Com o Facebook Quero começar Com o TikTok Ambos são bons Tá Te mostrei aqui As qualidades De cada um Então você vai escolher Um deles Vai começar Vai ter resultado Com esse Vai manjar Ali do Facebook E você vai passar Pro outro Por exemplo Vai manjar Do Facebook Vai partir Pro TikTok Vai manjar Do TikTok Vai partir Pro Facebook Entendeu Então é mais ou menos Isso Bom Esse foi o vídeo De hoje Espero que você tenha Curtido Se você ficou Com alguma dúvida Comenta aqui embaixo Acho que o vídeo Ficou bem claro Fui bem transparente Com você Te mostrei até O meu produto O produto que me fez Ter esse resultado Por aqui Óbvio Que muito mais importante Do que te mostrar O produto É te mostrar A fórmula No qual eu consegui Encontrar esse produto Que no caso Foi o que eu te mostrei Aqui no vídeo de hoje Também A técnica que eu utilizo Para minerar produtos Se você achar Que vale a pena Pega a ferramenta Acompanhe esse passo a passo E minera seus produtos Dessa forma Tá beleza Espero que você tenha Curtido Realmente Foi um vídeo Bem completo Deixe o seu like Também se inscreve Aqui no canal E se você precisar De loja profissional É só você vir aqui No meu WhatsApp Na descrição Perfície do Facebook Contas do TikTok Também eu vendo Então é isso Fechou Tamo junto Espero que você tenha Curtido É nóis Tchau